Olá pessoal, meu nome é Taino Mariano e eu estou aqui para pedir a ajuda de vocês. Eu morava em Dublin, na Irlanda, e eu tive um problema que homem nenhum quer ter e jamais admitiria. Pessoal, tive um problema na cama. Mas por mais constrangedor que isso possa parecer, o problema que eu tive foi que eu estava brigando com a minha namorada para ver quem é que ia levantar, apagar a luz antes de a gente dormir. Foi onde parei e pensei, eu sou formado em mecatrônica e especialista em casas inteligentes. Eu tenho que arrumar uma solução, e tem que ser uma solução simples e divertida. Foi então que eu criei o interruptor inteligente, mas que não era tão divertido assim. E daí surgiu uma nova ideia, algo que não só resolvesse o meu problema, mas que fosse além, que resolvesse outros probleminhas. uma lâmpada inteligente, que é muito mais que uma lâmpada, e você controla o seu smartphone. Faltou cobertura. A luz ficou acesa. É. Eu fiz a pipoca. Eu peguei a cobertura. Limpei a casa. E eu fiz o almoço. Então tinha a luz acesa. A luz ficou acesa. É. Te amo. Pessoal, não é fantástico? E vejam só como é simples de usar. É só colocar a lâmpada inteligente e baixar o aplicativo gratuito para o seu smartphone. A lâmpada inteligente tem várias funções. Use como despertador. Controle uma ou várias ao mesmo tempo. Escolha a intensidade e a cor da luz, de acordo com o ambiente, detalhe ou momento. Controle de onde estiver. Programa para acender e apagar no horário que quiser. É muito mais econômica. E funciona como um interruptor também. Mas para começarmos a fabricação em larga escala e distribuição, precisamos da sua ajuda. Apoie a lâmpada inteligente para termos conforto, segurança, economia e diversão, é claro. E é fácil. É só escolher uma das opções de como ajudar. Conto com você. E tenho certeza que irá se divertir muito com a lâmpada inteligente. E você pode se divertir todo o meuomatico. E você vai se岡 mean. E aí É agora mesmo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL